O Bruce Eu tô ao vivo, gente Tô aqui Esperando o Bruce Maciel Oi, Ana Felipe Tudo bem? Esperando o Bruce Ainda não entrou Esperando o nosso amigo Oi, Patrícia Vamos ver aí se a qualidade tá boa A tia fica meio lenta em alguns momentos, né? Deve ser a internet também, né? Cadê o Bruce? Oi, Aninha Obrigada aí pela presença Tch, 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 tch Só tô esperando mesmo o Bruce entrar Cadê Bruce? São sete já, Pathy? Sim Não, são seis e cinquenta e nove Ih, seis e cinquenta e nove ainda Oi, Mauro, boa noite Obrigada aí pela presença Na live A gente tá só aguardando o Bruce Pra gente começar a falar dele Com ele aqui, presente, né? Deixa eu começar um bate-papo A ideia das lives que eu faço É uma ideia só de bate-papo Ai, obrigada, Ana Nosso cabelo é lindo, né? O seu também é muito bonito Nosso cabelo é... Tem um monte de gente querendo ter o nosso cabelo Adoro o meu cabelo leão Você também tem o cabelo leão, assim, né? É... A ideia das lives, meus amores É o seguinte Não tenho pretensão de fazer live todo dia De quinze... É, toda... Todo dia, assim, toda hora A ideia é fazer lives com uma galera que eu goste Uma galera que eu acho que tem um conteúdo bacana Pra gente desenvolver Mais a pessoa Porque o espaço é pra ela Não é pra mim É pra falar de mim É pra falar diretamente da pessoa Sempre No caso do Bruce Tamo na moda É mesmo, né? A gente vive na moda com esse cabelo, Ana Eu adoro E... No caso do Bruce É... O que que é o legal de conversar com o Bruce hoje aqui? É que o Bruce Ele é deficiente visual Oi Oi, Luiz Luiz é da... É da rádio... Da rádio Bela Uma rádio... Que eu adoro também Já fiz chamada Luiz já até trabalhou Já veio aqui também fazer entrevista com a gente Só que eu não consegui salvar a live do Luiz Vou ter que fazer uma outra entrevista com você, Luiz Gilberto Ah, Gilbertinha aqui Ana Gilberto, gente Gilberto trabalha comigo nos saltimbancos Beijo Valerinha Meu amor Valeria é assessora de imprensa Chiquérrima, linda Ana Valeria tem o cabelo igual o nosso, ó Né, Valeria? Cabelão Jubão Gente, cadê o Bruce? Tô aqui falando Me vendendo na internet E o Bruce não aparece Chama ele aí, Patrícia Vê se você consegue falar com ele Boa noite, Valeria Boa noite, Luiz Boa noite Ana Felipe Hum, boa noite Oh, o Bruce chegando Uhul E aí, então, é essa A ideia das lives é conversar com pessoas legais Que sejam interessantes pra mim Interessantes pra vocês Bater um papo É, bem, bem bacana É, deixar as pessoas Tá entrando, Ana Tá entrando, Ana Vai ter certo Porque às vezes essas Olha Ih, Bruce Chegaste Oi, cheguei Tá de cabeça pra baixo Tá É o tripé É esse tripé, sabe Tá me dando trabalho Calma aí Eu tô acertando Oi, Fê Fernando Ih, chocolate Chocolate Vou nem falar ao vivo Das 24 horas no ar Eu e você Não vou nem contar isso Vocês não dormem, não? Olha Olha, você tá de cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Agora eu tô vendo Seu carregador Calma aí Calma aí Calma, fofa Aí, ó Fala, Bruce O repórter Extra Extra Extraordinário Ih, Bruce tá de cabeça pra baixo Gente Ele tá se ajeitando lá Calma Calma São problemas técnicos Não Vai com calma Então, galera A ideia das lives Como eu tava falando Que eu tô repetitiva Mas vou falar de novo É só fazer lives Lives legais Com pessoas interessantes Com pessoas Ih, Bruce caiu Com pessoas que tenham Um conteúdo bacana Pra conversar com a gente O Bruce Foi uma coisa Tem um tempo Que eu não faço a live Tem alguém enrolado Com a câmera Tem, tem Fernando O Bruce tá se adaptando Porque ele não tinha Instagram Ele tá entrando No Instagram Agora E a gente tá Entrando nessa live Com ele agora Então ele tá se adaptando Mas ele vai conseguindo Um vídeo para o TikTok Eu vou fazer, Sabiana Um vídeo para o TikTok Minha filha fez Foi o maior sucesso Aquele negócio do Traca, traca, traca Não aguento, não Eu morro de rico aquilo Traca, traca, traca Gente, o que que é aquilo? Mas é legal Você faz direto Olha, eu vejo as suas crianças Cadê você, Bruce? Vamos lá Não 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 Cadê, 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 cadê Cadê? Não Ih, caramba E aí? A Valeria falou que a Patrícia arrebentou Arrebentou mesmo Tava engraçado aquilo, hein, Valeria A gente tem que criar A gente tem que criar coragem E você desfazer também Porque aí a gente fica Fica Popular na internet Nossa Oi Oi Ô, Bruce, a gente tá ganhando um milhão de coração aqui De um monte de gente e você não aparece Eu estou aqui Eu já estou aqui Eu não tô te vendo Você não tá me vendo, não? Não Ela é preta Pessoal, vocês estão vendo o Bruce? Só responde aí pra mim Porque o mais importante é vocês Se vocês estiverem enxergando o Bruce pra mim Bruce, aí eu não te vejo, eu só te escuto Bruce 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 Hello Entrou Sandra Que bom vê-la Como é que ela acerta essa câmera? Agora tá certa Tá certa? Tá Tá Pelo que eu entendi, tá Tá Oi Agora tá certo Tá me vendo agora? Então você vai ter que segurar Galera, agora você Eu tô te vendo Deixa eu ver se a galera tá te vendo Vocês estão vendo o Bruce, gente? Então vambora Oi? Responde aí Bora, bora Tá dando pra ver? Eu tô te vendo Oi, boa noite pra todo mundo Tá sentado Não, tô sentado Tá É, tu é alto pra caramba Ê Consegui Obrigada, Sandra A Sandra Foi uma pessoa importante, né, Bruce? Que ela Importante Ficou na Comunicação Pra você entrar ao vivo Isso, aí É ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo Vamos lá, Bruce É, tá ao vivas Tu tá aí falando, hein Sim, sim Cadê os corações? Cadê os corações? Tá subindo Vamos lá, Bruce Vamos começar? Vamos Vambora Então Galera, primeiramente Eu quero agradecer A todo mundo que tá aqui na live A gente já tem uma galera Olha, Ana Felipe Patrícia Tem o O Chocolate tá aqui Bruce O Mauro Que é um amigo meu A Valéria é jornalista A sessão de imprensa Ana Felipe é atriz A gente já gravou junto Na Rede Globo Olha que chique que nós somos Não é, Ana Felipe? Gilberto é um ator Que trabalha comigo Ator querido Nos saltimbancos Da nossa companhia O Luiz Da Bela E da Revolução Também tá aqui Ticiate É Quem mais Quem mais Quem mais E a galera tá entrando A gente tá demorando um pouco Também pra poder entrar mais gente Pra poder conhecer a sua história É O que acontece Eu conheci o Bruce Maciel É No meu trabalho Na Rádio Revolução Eu faço parte de uma rádio Chamada Rádio Revolução A rádio que é louca por você Pela gente É uma rádio que é instalada Tendo do hospital Municipal Nise da Silveira Que é o antigo hospital Psiquiátrico Pedro II No Engenho de Dentro E aí Eu Conheci algumas pessoas E fui trabalhar na rádio E lá Eu conheci o Bruce Maciel Que é um cara Que É Tem como É Faculdade de Comunicação Social Habilitação em Radialismo Pelas faculdades Integradas É Tem curso de inglês Completo Pelo FISC Tem curso de inglês Completo Completo Pelo Instituto Benjamin Constant E é um cara Que Eu tô trazendo ele aqui hoje Pela Ele é comentarista de Carnaval Ele faz um trabalho Incrível de Carnaval Fazendo comentários de Carnaval E o Bruce É deficiente visual Então eu acho Que a gente Tem que Tá conversando muito Com a galera Que precisa conversar Sobre acessibilidade Então por isso que a gente Pronto o Bruce aqui E antes da gente Começar a bater um papo Eu falei da Lise da Silveira Eu gosto de fazer indicação Ó galera Tô lendo esse livro Da Lise da Silveira Então eu deixo aqui Então eu deixo aqui a indicação Sobre ela Que é a mestra Que desenvolveu Todo o processo De A questão de Arte-terapia Lá no hospital Psiquiátrico Lise da Silveira Que hoje leva o nome dela Que era o antigo Pedro II Ela é a grande responsável Por ter acabado Com a questão da lobotomia Eletrochoque Porque ela trabalha Com Ela trabalhava com Arte-terapia Então ó Muito legal a história dela E o Bruce tá aqui Pra conversar um pouquinho Com a gente Então Bruce Primeiramente aí Se apresenta Fala com a galera E a gente vai começando A se enrolar o papo Boa noite a todos Aquele abraço Sou Bruce Maciel Tem 39 anos Sou radialista De formação Pela faculdade Integrada L Alonso As faculdades Integradas L Alonso Sou também Pós-graduado Em jornalismo Esportivo E negócio Dos esportes Algumas coisas Que a Ayala Já contou aí Sou deficiente visual Tem uma Stargate Que é uma Degeneração Na retina E a gente tá aí Pra gente conversar Com a Ayala Conheci Nesse projeto Também da Rádio Revolução Web Uma pessoa Que faz teatro Que corre aí Com seus projetos Culturais E vamos Conversar um pouquinho E participar Aqui da live Rodrigo Claro É um amigo nosso Diretor Professor Professor de teatro Tá aqui Dizendo que tem O filme da Nise No Netflix Também Então se a gente Quiser assistir Aí uma dica Depois eu vou Colocar a relação Nas indicações Que o pessoal Tá fazendo aqui Também Bruce Fala pra gente Um pouquinho Você é deficiente Visual De nascença Ou você foi Perdendo Assim A visão Com o tempo Como é que Como é que é Essa relação Bem Eu sou deficiente Visual Desde Dos oito Na verdade Descobri O problema Na A miopia Com oito Anos Mas a coisa Foi agravando E já na adolescência Descobri O Stargrat Que é uma Degeleração Na retina Eu já enxerguei Pouco normalmente Mas Como eu morava No Espírito Santo Porque eu sou nascido No Rio Mas fui criado No Espírito Santo Em Alegre Então na época No colégio Onde eu estudava Particular O IESC A diretora Percebeu Que eu não estava Enxergando o quadro E avisou O meu avô Que já é falecido O senhor Antônio Que eu tinha um problema Estava com dificuldade E que procurasse um médico Então eu fui procurar O médico Ele descobriu Que era a miopia Pediu para eu fazer Uns exames mais Interessantes Aqui no Rio de Janeiro E eu descobri Que era o Stargate Que é a degeneração Na retina Que não chegaria Aos 30 anos O médico disse Na época Já estou com 39 E tenho um resíduo Muito pequeno Muito próximo do zero Sim E aí quando No caso Foi mais ou menos Os 8 anos Que você Começou a desenvolver Realmente A perda Não é isso E aí Como é que foi A miopia É a miopia Mas a coisa Foi agravando Justamente Diga Pode falar Pode falar A coisa Foi agravando Durante o início Da adolescência Até os 14 anos Quando eu descobri O Stargate A degeneração Na retina Sim E aí como é que foi Essa transição O Bruce Porque você estudava Em colégio Normal Normal Mas Aí depois Você teve que passar Para começar A ter aulas De acessibilidade A se encaixar Dentro dessa acessibilidade Porque você já Não estava enxergando Como é que foi Essa transição sua Para outros colégios Para o estudo Enfim Bem Na verdade Eu só conheci o Benjamin Depois que eu voltei Para o Rio Porque até os 17 anos Que foi o final Do ensino fundamental Eu morava em Alegre Fundamental e médio Vamos colocar os dois Eu estudei No colégio particular E terminei O ensino médio E fui fazer vestibular O antigo vestibular Hoje O Enem Para comunicação social A primeira vez Na UFRJ E na UF Aqui no Rio de Janeiro Foi em 1998 Quando eu conheci O Benjamin Constant Através de uma amiga Da minha mãe Que me indicou Na época Falou do Benjamin Constant Ela tinha dito Que tinha um filho Deficiente visual E aí ela indicou O Instituto Benjamin Constant Na verdade Eu não estudei No Benjamin Eu conheço pessoas Que estudaram Mas eu Vim de colégio normal Então Para mim Foi sim difícil Por causa da aceitação Na época A dificuldade de aceitação Por um momento Não queria aceitar Porque eu estava começando A ter dificuldade para andar Não queria aceitar A bengala Que é um instrumento nosso Para locomover Tive resistência Como todo mundo tem Alguma coisa Que precisa se adaptar Uma dificuldade da vida No início Mas depois Acabei aceitando E estou com ela Até hoje Sim E no Instituto Benjamin Constant Você não escutou Mas você fez cursos lá 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 Foi justamente Que eu conheci A professora Josiane Na época Eu me inscrevi Fiz todo o processo De exames Tal E fui para lá Fui fazer Datilografia Datilografia Da datilografia Josiane Me encaminhou Para Para Canejo Elizabeth Canejo Que me ensinou Dos vox Que é informática Para deficientes visuais Que é um sintetizador De voz Ele vai falando O que você vai digitando No computador Eu aprendi A orientação Em mobilidade O Braille Eu tive uma noção Com o professor Joi Enfim Eu utilizo Muito pouco Braille Atualmente Por causa da questão Da acessibilidade No celular Enfim E conheço Algumas pessoas No Benjamin E a gente Foi caminhando Eu lutei Quatro anos Para poder chegar Numa faculdade Sim E assim O Instituto Benjamin Constant Ele é na Urca Fala um pouquinho Do Instituto Porque assim Algumas pessoas conhecem Outras não Fala um pouco Desse trabalho Você que conhece Mais lá dentro Conhece bem O Instituto Benjamin Constant Como é chamada Casa do Menino Cego Porque ele tem 160 anos Mais de 160 anos Foi do período Do tempo do império De Dom Pedro II E ali Hoje Tem vários cursos Tem oficinas Tem oficinas Para os deficientes Visuais E para os próprios Cegos Tem cestaria Tem o curso técnico Do Instituto Federal Do Rio de Janeiro Que é a massoterapia Tem a escola Para as crianças Que é até O início do ensino médio Depois eles vão Para o Pedro II O que mais Tem o esporte paralímpico Golbol Atletismo Judô Que pelo momento Que está se passando Também algumas intervenções Lá dentro Parece que deu a diminuída Nos grupos de esporte Tem a imprensa Braille Onde tem produção De materiais em Braille Lá dentro Tem a biblioteca Tem É muito É um universo Muito grande A Yala É um projeto Muito grande E claro Tem as consultas Para o público Interno e externo De quem frequenta O Instituto Desenvolvimento Constante Sim Eu conheço E é um Um excelente instituto É uma referência Assim Na questão Do tratamento Com os cegos É bem Bem legal Eu gosto muito De lá também Agora Bruce Aí você Foi para a faculdade Como é que foi Também Esse seu encontro Com a faculdade Você já estava Com deficiência Qual foi Essa dificuldade Para você conseguir Assim Você é morador De São Gonçalo Hoje Na época Você era morador Daí também Sim Já estava morando Aqui Vim para cá Vim fazer O vestibular Foram quatro anos Tentando Nessa Meu irmão já estava aqui Já tinha vindo Um ano antes E minha mãe também Veio para cá Para São Gonçalo Ia e voltava Ia e voltava Ainda não era definitivo Mas com a chegada Do meu irmão Veio de vez Para cá E eu também Nesse um ano depois Que eu terminei O ensino médio Eu vim para cá Para fazer o vestibular E a gente já Começou a morar aqui E daqui Estamos até hoje E a faculdade A faculdade em si Eu comecei em 2002 Em agosto de 2002 Foi difícil sim Foi difícil Porque Além da questão Da dificuldade visual A gente teve que driblar A questão de Ter que Ampliar textos Todo um trabalho Para você conseguir Lutar para fazer uma faculdade Passar noites e noites Gravando texto Minha mãe lendo texto Para mim Eu gravando No gravador De fita cassete Ainda tendo Resíduo de visão Escrevendo a piloto Não tinha o sistema Dos voques Eu fui um dos primeiros A colocar Lá na sala De informática Encontrei resistências Claro De alguma 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 parte Mas Tive que driblar Isso Né E enfim Fomos caminhando Até que em dezembro De 2006 Eu consegui me informar Sim É Em 2012 Está em 2020 Né Hoje A acessibilidade Ela ainda não é Uma questão Assim Completa A gente A gente sabe Que é difícil Assim A questão da acessibilidade No transporte público Que é complicado Em algumas salas De teatro Porque não são todos os teatros Que tem autodiscrição A gente estava conversando Sobre isso É complicado Andar na rua Para cadeirantes Por exemplo Sem ramo Eu queria ler aqui O lance da lei A lei da acessibilidade 10.098 De dezembro de 2000 É conhecida como a lei da acessibilidade E o artigo primeiro Busca estabelecer Normas gerais E os critérios básicos Para promover A acessibilidade Às pessoas portadoras De deficiência De mobilidade reduzida Indiferente De qual seja A deficiência Visual Motora Auditiva E etc Através da eliminação De obstáculos Barreiras existentes Em vias públicas E enfim Você acha que mudou Muita coisa Bruce De 2002 Quando você fazia Sua faculdade Você tinha que sair De São Gonçalo Com milhões de dificuldades Com certeza Para hoje De 2020 Teve alguma mudança Você acha que teve algum Tem Quais são os diferenciais Daquela época Para cá Como foi A sua dificuldade Também para chegar Na faculdade Para voltar Transporte Enfim Fala um pouquinho disso Já tirou Bem a ela Oi Ouvindo? Repete novamente A pergunta É me ouvindo? Estou Estou te ouvindo Você escutou O que eu perguntei? Escuta Porque começou Um foguetório Aqui Então repete Novamente O que eu pergunto Então Eu li Eu li aqui A lei de acessibilidade 10.098 Você ouviu? Sim Então Eu estou te perguntando Uma travada aqui É Então Você Começou a sua faculdade Em 2002 Se formou em 2006 E aí eu estou te perguntando Quais Você acha que mudou Alguma coisa Da época Daquela época Da sua faculdade Para hoje A acessibilidade Melhorou Não melhorou A gente Claro Eu Eu não vou falar Por mim Porque não sou eu A entrevistada Mas O que você acha Que mudou O que você acha Que falta As dificuldades Que você tem Hoje ainda Para ter acessibilidade Você é um cara Que vai para o carnaval Sai de madrugada Volta de madrugada Quais são essas dificuldades O que melhorou O que não melhorou O que falta Na sua percepção Bem Claro Evoluiu Evoluiu Alguma coisa Mas ainda Precisa evoluir mais Até porque O nosso país É um país Que ainda está Engatinhando Principalmente Na acessibilidade Acho que De 2015 Para cá 16 17 Tivemos Um pequeno avanço Não se tinha Muita acessibilidade No país Hoje Eu acredito Já tem um pouquinho Mais de piso Piso tátil Na rua A gente tem visto Tem percebido Com a bengala Não são em todos Os lugares Mas a gente Já tem percebido Piso tátil Prédios Antigos É complicado Desfazer Porque é patrimônio Patrimônio puro Poder se mexer Precisa de rampas Precisa de inscrições Em bralhe Eu acho que Nos prédios Mais novos Tem a questão Do desenho Universal Da acessibilidade Mas nos antigos É difícil Porque são patrimônios Públicos Mas A gente percebe Alguns lugares Ter indicação Em bralhe Sinal sonoro Só tem No Benjamin Constant Porque é Uma rua ali A rua principal Do Benjamin Na Avenida Pasté Acho que precisa Ser colocado Mais nas grandes Vias da cidade Sinal sonoro Que é uma ajuda Para o deficiente Visual Para poder Atravessar a rua Mesmo com a ajuda De alguém Mas já é Seria um avanço Observar as rampas Porque com o tempo Elas vão se desgastando Então é preciso Que as rampas Estejam em lugar No lugar As calçadas Estarem bem Consertadas Para poder ter Ali o desenho Do pisotate Correto Não ter Banca de jornal Em cima do pisotate Não ter poste Não ter vaso Não ter nenhum obstáculo Que atrapalhe o pisotate Para que a gente Possa andar Livremente nele Claro A gente também Tem que conhecer A nossa cidade A gente tem que saber Andar também Sem o pisotate Mas ele já é Um avanço E a gente percebe Que há uma evolução Mas precisa ainda Melhorar um pouco mais Mas é com o tempo É com o passar Dos anos Não é do dia Para a noite Que vai se resolver Mas eu acredito Que já deu uma melhorada Deixa eu agradecer Aqui a presença Do doutor Humberto Adame É o presidente Da Comissão Nacional Da Verdade Da Escaridão Negra No Conselho Federal De Ordem Para Advogados Do Brasil Obrigada pela presença É uma pessoa Super importante Conheci a partir Do dia que eu comecei A trabalhar com o Delgar Feito O espetáculo Luiz Gama Uma Voz pela Liberdade E obrigada pela presença Sandra Helena também Obrigada A sua mãe está assistindo a gente Ingrid Minha prima Também está aqui Beijo Então Bruce Aí você Essa questão Dessa discussão É real A gente percebe Isso Andando na rua A gente percebe Isso Indo aos teatros Você agora É um cara Que está indo mais Ao teatro Está tendo mais acesso E aí Você depende Da autodescrição Que está conversando Sobre isso Para você poder ter Uma qualidade maior Na sua Na sua Quando você está Assistindo ao espetáculo Quando você vai Ao teatro Você percebe Que esses espetáculos Tem autodescrição Todos eles Ou como é que é isso Porque assim Autodescrição Depende de aparelhos Eu queria que você Explicasse também E são todas as peças Que tem Porque eu acredito Que algumas peças Não consiga ter Porque não tem patrocínio Ou todas as peças Que você foi e teve Como é que é isso No teatro Você que gosta O sistema de audiodescrição É um aparelho Onde tem um radinho Onde você pode Ouvir a peça A pessoa ler Da cabine A peça Não são todas As peças que tem São muitas empresas Que são contratadas Para fazer Esse serviço De audiodescrição Algumas Que tem patrocínio E que pode fazer Esse serviço São poucas ainda É um mercado Que pode se expandir Mas ainda É muito pequeno E quando não tem Audiodescrição Aí você tem que ficar Perguntando alguém O que está acontecendo Na cena Para que possa Descrever para você Se a pessoa está andando Se está caminhando Tem que ficar Perguntando toda hora Quando tem que entender A parte visual Do espetáculo Mas o sistema De audiodescrição Nem tem que ele Ficar perguntando Dentro de uma sala Desculpa te interromper Mas dentro de uma sala De teatro Você está ali Do lado da pessoa E toda hora Perguntando para ela Alguma coisa Também Provavelmente Algumas pessoas Se sentem incomodadas Exatamente Dependendo da pessoa Se sente incomodada E a gente tem que Às vezes Se virar Para poder conseguir Acompanhar o espetáculo Quando não tem Audiodescrição Então por isso É importante Que o sistema Possa se desenvolver No país Se expandir Um pouco mais Para que a gente Possa acompanhar De forma perfeita E plena É o que diz Na lei Tem que ser 5% do espetáculo Destinado Às pessoas Com deficiência Para que possa Ouvir Poder acompanhar Não só no teatro Mas como também Nos cinemas Que é outra questão Também da audiodescrição O som da tela Principal do cinema É muito alto Aí a gente tem Que acompanhar Do celular Ficar aumentando Baixando E driblar também Esse som altíssimo Do cinema São obstáculos Mas a gente Precisa driblar Eles Para poder acompanhar Tanto cinema Quanto teatro Sim Agora Bruce Me fala uma outra coisa Você Depois de tudo Você Começou a trabalhar Numa rádio Que é a Rádio Revolução Inclusiva Como é que você Chegou até A Rádio Revolução Como é que você Conheceu a Rádio Revolução Bem A primeira passagem Que eu tive Na Rádio Revolução Foi em 2001 Porque eu conheci O Sérgio Em 2000 Apresentado pelo Renio Dorique Um outro professor De dois votos Que eu conheci No CIAD É o Centro de Integração De Assistência ao Deficiente Que fica no centro Da cidade Então ele me indicou O Sérgio Luiz Porque eu gostava De rádio Enfim Aí eu conheci A Mério Sérgio Na biblioteca Fiz o curso Em 2000 Fui fazer o treinamento Lá na Ilha do Governador Na FM Ilha E Depois eu conheci A Rádio Revolução Lá no Engenho de Dentro Quando era A Thaís Ladeiro Uma outra jornalista Que já não está mais lá E tive um programa meu Chamado Revolução Total Que era segundas e quartas De 8 às 9 da manhã Que tinha música Tinha chorinho E tal Foi um ano só Depois eu me afastei Nesse meio Teve a faculdade Após graduação Teve o Benjamin Um monte de coisas aí Fui ser técnico Assistente administrativo Do Senai Onde eu fui parar Na Rádio Oi FM De 2011 A 2012 Também estive na parte Administrativa da Oi Rolando Rolando Acompanhei o Sérgio Na Rádio Metropolitana Fiz uns flashs Para ele Por telefone E em 2016 Final do ano de 2016 Ele me convidou Para participar Do ensaio técnico Na Marquês de Sapucaí E era só para o ensaio técnico E aí Como é que foi isso? Porque Aí eu quero entrar Nessa outra questão Do carnaval Mas independente Antes da gente Entrando no carnaval A Rádio Revolução Você foi fazer a faculdade Depois da rádio Não é isso? É Na verdade Eu estava tentando ainda Para a faculdade Como eu te falei Foram quatro anos De 98 a 2002 Nesse meio Eu conheci Como eu te disse Eu conheci O Benjamin Constant Conheci essas pessoas Que eu te disse O Renildo Que me indicou O teste O curso de locução Do Sérgio Aí fui fazer o treinamento Conheci a Revolução Que era um projeto Que estava No início ainda Se eu não me engano Esse projeto Da Rádio Revolução Que estava caminhando Tive esse programa Onde tinha um operador Lá chamado Fabinho Que também Já não está mais E depois Terminou esse ano Eu me afastei Porque o ciclo Para mim Naquele momento Tinha se encerrado Lá na Revolução Sim Mas teve uma importância Muito grande Foi um divisor De águas Também assim No sentido De você Trabalhar No Carnaval Teve essa Essa transição Também Eu gosto Eu gosto De acompanhar As rádios Acompanho Programa de rádio Programa de carnaval Fiz algumas coisas De curso de carnaval Que estava aí No currículo Enfim Só em 2016 Quando o Sérgio Ligou para mim Em dezembro De 2016 É que realmente Pisei nessa Para participar Do ensaio técnico A gente acompanha Carnaval A gente acompanha O dia a dia do carnaval Eu gosto De acompanhar O noticiário Do carnaval Mas nunca Oficialmente Estava numa cabine De rádio Para ser Para virar Comentarista O Sérgio Me convidou Só para fazer Um ensaio técnico Nem esperava Questão de credencial E nada Foi com o tempo Que as coisas Foram passando Foram crescendo E dali É que surgiu O convite Do João Carlos Que eu estava Do lado Do Léo Ribeiro E do Fernando Chocolate Para integrar A equipe E participar Do carnaval De 2017 Até então Só O site É É Força novamente Sim E como é que você Se prepara Para o carnaval Durante o ano Você é uma pessoa Muito ativa A gente Está sempre junto Porque a gente Trabalha junto Mas como é Eu Assim Eu soube que você Fez um curso De percussão Também Eu queria que você Falasse disso Também Porque Com essa sua Deficiência visual Eu percebo Que você Tem uma sensibilidade Muito grande Na escuta Lá com a gente Você percebe Muita bateria Você começa Muito disso E aí Como é que é Essa percepção Também Do que você Comenta muito bem Você fala muito bem Você conhece Mas você tem Muito conhecimento Do carnaval Eu vou Perguntar um pouco Sobre carnaval De 2021 Mas o que você Falasse Tem um pouco disso Na verdade Ayala Na verdade Ayala É uma oficina De música Foi de musicoterapia Quando o programa especial Fez uma matéria Lá no SEAD É isso que você Está falando E eu participei Também da oficina De música Do girassol Tem uma outra ONG Que fica no catete Eu não sou especialista Oficialmente Em música A gente participa Das oficinas Eu estou sendo Muito sincero Para você Eu participo Das oficinas Não sou um especialista Profissional Mas a gente Escuta música Em casa Então A gente participa Do que a gente Pode ajudar Um pouco Nos comentários A gente Acompanha O carnaval A minha preparação É como a preparação Eu acho De Um pouco Diferenciada Porque Tem que ficar Ouvindo Muita coisa Pesquisando Aqui no Dos Vox Lendo as matérias Nos sites Dentro das Limitações Anotando O que a gente Pode Observar Na avenida Enfim A minha preparação Acompanho Todo o ciclo Como qualquer Profissional De carnaval Que acompanha Claro Eu não estou Presente Sempre nas quadras Como eu já disse Também Ao Geraldo Até porque Eu tenho Limitações De locomoção De locais Enfim Como boa parte Das pessoas Acredito que tenha Também Para poder Ir a todos os lugares As suas limitações Eu não tenho Esse desespero De ficar toda hora Em quadra Barracão Eu gosto mais De acompanhar Aqui do meu Canto Fazer a minha Preparação Lendo dia a dia Pesquisando Do meu jeito E eu acho Que é uma Fórmula Minha Particular Minha De acompanhar Todo esse ciclo De carnaval Até chegar Ao comentário Na avenida Sim E me fala Assim Uma Uma curiosidade Alguma coisa Legal Assim Que você tenha Vivido Dentro da Marquês Quanto tempo Que você está lá Mesmo Desde 2000 Eu esqueci Aqui 17 2017 Já são Quatro temporadas Quatro temporadas Que embarquei Nessa loucura Que embarquei Nessa loucura De comentar carnaval Não sei Porque o Fernando Chocolate Que está aqui Com a gente Fala que você É um repórter Extraordinário Obrigado A gente A gente A gente A gente acompanha Eu sempre falo Que eu sou Um pouco É Que a gente Gosta de acompanhar Você tem um Estão Adelário Que a Valerinha Sabe disso E você pode falar Disso também Você ganhou Uma super matéria No Extra Ah sim Foi por causa Disso aí Foi por causa Da Tá com a matéria aí Tá com a matéria aí Ah que beleza Que beleza Eu tô com Eu não peguei A matéria Né Mas enfim Foi sim Eu me lembro Da matéria Do Geraldo Ribeiro Do Extra Ele entrevistou A gente lá Na Rádio Revolução Né É que eu não tô Com ela aqui No momento Ficou na minha Passa ela Porque tá Toda hora Eu tô mudando Aqui Então ainda Não achei Mas eu vou procurar É Enfim Vamos tocando aqui Vai Pergunta Pergunta Que eu vou te mostrar A matéria É até bom Falar dessa matéria Agora Porque eu vou Agradecer aqui A público A Valéria De Carvalho Que foi a pessoa Que conseguiu Fazer essa ponte Com o Rogério Pra gente Né Aqui Tá ela aqui Olha aí A matéria Do Exasso Mostra aí direitinho Pro pessoal ver Mostra direitinho Pro pessoal Oi Oi Agora tá aí A matéria do Extra Tá abafando A Valéria É Tá abafando Um pouquinho Tá abafando Tira a mão De trás Oi Enfim Eu me lembro Eu tava lá Junto com você A gente Olha Super legal Essa matéria Saiu com você Enfim 2017 18 19 20 Né Quatro temporadas Quatro anos Então me fala aí Algumas curiosidades Do Carnaval Curiosidades Primeiro ano É Que eu tenha passado lá Ah São tantas Né Primeira Primeiro ano Né Fala um monte aí Pode falar Que o povo quer saber Ih gente Vamos ver aqui O que que eu posso lembrar Primeiro ano Primeiro ano Mais emblemático Porque foi É Uma experiência Incrível Né Difícil Porque A gente teve que Batalhar Pra poder estar lá Na cabine Né É Posso destacar Esse ano Que a gente Acompanhou o ensaio técnico De Mangueira São Clemente Né Naquele baixo de chuva Tava lá Eu estava lá em cima Acompanhando Mas eu Né Eu só ouvi os barulhos Dos trovões Naquele ensaio técnico De São Clemente E Mangueira Foi em 2019 Corrigindo Esse ano Também tive lá No teste de som e luz Depois daquele temporal Né Enfim É o que eu Que eu me lembro Aqui de cabeça Né E Eu A A A Valéria Tá perguntando aqui A A Valéria Você já respondeu Onde surgiu Esse posto Pelo carnaval É meu mesmo Bem Meu pai Levou uma vez Muito pequeno Na Marquês de Sapucaí Tava bem pequeno Né Lá Uns 3 4 anos Aí tem que perguntar A idade A minha mãe Mas Com o passar do tempo Ouvindo Samba e Redo Ouvindo Programa de rádio Sou eu mesmo Que sempre procurei Ouvir Pesquisar E o gosto Pelo carnaval É meu É meu Eu gosto mesmo Eu acompanho aqui Fico aqui hoje No celular Com o Youtube Acompanhando As lives De carnaval É Enfim A gente tenta pesquisar Sou eu mesmo Que gosto da coisa E faço Pra poder Tentar melhorar Também As minhas análises Sim Não E você gosta mesmo Porque sinceramente A gente que trabalha Eu trabalho lá Junto com você E eu vejo Você chega cedo Você fica a noite inteira Lá comentando Você sai de manhã cedinho A dificuldade Pra retornar pra casa Por causa da questão Do transporte Em época de carnaval Também Não é fácil Né A gente sabe Dessa dificuldade Que tem E além das dificuldades Ter pouco Pouco transporte Até essa questão Da sua deficiência visual É E diz uma coisa Vamos falar um pouquinho Da sua mãe Porque ela Ela vai pro carnaval Com a gente Né Ela fica lá com a gente Fala da importância Dessa mãe Aí também Junto com você É De te acompanhar Sempre te deu força Tá sempre Como é que é isso? Bem Ela Bem Ela Tá Tá comigo Né A gente tem É No caso Ela tá sempre comigo Tá sempre acompanhando Tá sempre Falando comigo O que acontece É Sempre Faz as observações Também de quanto Pra poder Ajudar Na hora da análise Né Porque Mesmo ela não sendo Jornalista Mas ela me ajuda Muito Né Uma pessoa muito Importante pra mim Né Então Eu tive dificuldade No início Porque não queria Ela na cabine Não quero falar Muito disso não Mas Vamos lá Né Porque não é de imprensa Aquela questão Não é de imprensa Né Então Mas Deixe-se pra lá Né Porque tem muita gente Que não é de imprensa E tá lá também Né Se formos puxar Essas polêmicas Né Isso é puxado Isso é polêmica É puxado Né Na questão do credenciamento Mas eu não tô afim De esticar muito Essa corda não Mas enfim Ela tá comigo Me ajuda Me acompanha Né Me dá uma chamada De atenção De vez em quando Também É necessário Né Pra que a gente Possa fazer um bom trabalho Entendi E Tem mais uma pergunta Aqui A Valéria Tá querendo saber Onde é que fica A ONG Girassol No Catete A ONG Girassol Fica na rua Silveira Martins Número 80 É do lado Do Museu do Catete É Tem uma saída Do metrô Uma saída Conhecida como Bequinho Né Que é só saída Não tem entrada Um portão de ferro Grande Né Onde você pode sair Você já cai Justamente no Colégio Vital Brasil Que é dentro Do Colégio Municipal Vital Brasil Um espaço cedido Pelo Live do Flamengo A ONG Girassol Funciona de segunda A sábado Com várias oficinas Segunda tem dança Tem Tem Terça-feira Sextaria Quarta Tem conhecimento Gerais Tem inglês Tem sexta-feira Também tem dança Sábado tem informática Sempre funcionando A partir de uma hora Da tarde De segunda A sexta E no sábado De oito e meia Às onze e meia Da manhã Certo Agora Bruce Uma coisa assim Que eu acho Eu estava lendo Sobre a questão Agora A gente está tendo Esses problemas Eu vou sair um pouco Do carnaval Depois a gente volta Sim Que a gente está tendo Com Essa questão Do coronavírus Para as pessoas Com deficiência visual Não sei se você está saindo Porque eu li uma matéria Que algumas pessoas Precisam sair Para pagar as suas contas E a dificuldade Porque o deficiente visual Depende às vezes De pessoas Para estar ajudando Na rua Do contato físico Esse contato físico Às vezes é muito importante Às vezes não É muito importante E aí como é que é isso Se a gente hoje Não pode se abraçar Se beijar A dificuldade Como é que é Essa dificuldade Não sei se você Tem ido na rua Mas Hoje a gente está Espirrando no braço Para não espirrar na mão E aí o deficiente Só precisa pegar No Cotovelo Da pessoa Para a pessoa ajudar Chegar em casa Essa higienização Também Da bengala Da porta Você tem a tambra Mas você deve ter Amigos Que conversam Com você Também Sobre essa dificuldade Então fala um pouquinho Para a gente Bem É Saí muito pouco Vou ser sincero Para você Saí muito Está perguntando Se eu saí Saí muito pouco Uma vez Se eu não me engano Foi uma vez Para ir ao mercado Estou saindo De máscara A única vez Que eu saí Saí de máscara A bengala É fundamental Higienizar Você tem que passar Álcool 70 Para poder limpar Desde Da haste principal Onde segura Até a ponta Da ponteira Para poder desinfetar É o importante Isso Para os deficientes visuais É o que eu posso Destacar para você Mas eu tenho evitado Eu tenho ficado em casa A verdade é essa E eu sugiro Fique em casa Mas você tem conversado Com alguém Com amigos Com outras pessoas Você tem tido notícia De outras pessoas Que tenham que sair Como é que está Esse comportamento Nessa dificuldade Para essas outras pessoas Ou não? Via o WhatsApp Só via o WhatsApp Tem conversado com o pessoal E Que também a maioria Está em casa Por causa da pandemia Porque a maioria Dos deficientes São Hipertensos Tem problemas De glicose São diabéticos Então a maioria Tem que ficar em casa Alguns Eu já fiquei sabendo Que já fizeram Hemodiálise São do grupo de risco Na maioria Sim Sim Então voltamos Voltaremos para o carnaval Fala aí pra mim A gente está indo Esse momento Complicado Que a gente não sabe Se vai ser carnaval Em 2021 A gente já tem Algumas escolas Que estão com Samba e enredo Já divulgado Outras ainda Não divulgaram Dá um panorama Para o pessoal Para o pessoal Conhecer A possibilidade Porque Você conhece tudo Já tem Samba na Cranha de Rio A Mangueira Ainda não colocou O enredo Mas enfim Fala você Bem Como tudo O carnaval Também foi atingido Na verdade 2021 É a grande incógnita Se vai ser adiado Vai ser cancelado Isso aí A gente não sabe ainda A Liesa Não se posicionou E não tão cedo Vai se posicionar Por enquanto Porque envolve Também Liesa Envolve TV Envolve Prefeitura Nesse momento A saúde A saúde das pessoas A gente tem ouvido De dirigentes Dirigentes Da Liesa Que a saúde Das pessoas Está em primeiro lugar Que nem se pensa Em carnaval A gente tem acompanhado Alguns debates Nem se pensa Em definir realmente O carnaval Eu acredito Que vai ter Mas não Na data normal Possa não ter Na data normal Se for em 2021 Mas ainda Está muito incógnita Eu não posso dizer De pronto Oficialmente Se está adiado Ou cancelado Porque nem eles Se posicionaram Eu disse aqui Está adiado Está cancelado Seria Seria Feio Não seria legal Agora eu confirmar Nenhuma dessas duas hipóteses Porque eles não chegaram A um denominador comum Nem se reuniram Presencialmente Então essa decisão Do carnaval 2021 Vai demorar Aconteceu Acredito eu Claro As escolas Estão trabalhando Estão divulgando Enredos Podem fazer isso Via home office Pesquisa Desenvolvimento Sinopse Desenho De figurinos Projetar carros Isso Home office Pode se fazer Mas A questão Do carnaval em si Está nos mesmos passos Do coronavírus Muito lentos Muito lentos Tanto que no grupo especial Só temos Seis escolas Que definiram Metade do grupo especial Quer dizer Das doze A Grande Rio Que foi a sexta escola Só anunciou Ontem Dia 13 Então Elas estão caminhando Há passos lentos Mas estão caminhando Elas estão Fazendo Como se fosse A data Oficial De fevereiro Mas Eu continuo Reafirmando aqui Ainda Lieza Não se posicionou Oficialmente E essa decisão Eu acredito Que ela vai Empurrar um pouquinho Bem mais pra frente Pra definir Se vai adiar Ou cancelar O carnaval De 2021 Sim Mas quais foram As escolas Que já liberaram Os enredos Você tem isso aí De fato Você tem Ter uma enciclopédia Carnaval Estambulante A mocidade Independente Que vai falar Sobre Orixá Ochoce Batu Que é o caçador Do Fábio Ricardo Que fez Reunidos De Padre Miguel Martinho Da Vila Que é o enredo Da Vila Isabel Que vai ser Desenvolvido Pelo Edson Pereira A Beija-Flor De Nilópolis Em pretecer O pensamento É ouvir a voz Da Beija-Flor Do Alexandre Lousado Do Cid Carvalho Que vai tocar Na questão do racismo Na questão negra Nesse momento Que está acontecendo De intolerância racial Por causa Daquele caso Lá dos Estados Unidos Do atleta Que foi sufocado Daí começou Uma onda De movimentos De racismo Pelo mundo inteiro Temos A Paraíso Do Tuiuti Que vai pregar O respeito Aos animais Soltando os bichos Do Paulo Barros Que já divulgou A sinopse Inspirado na Arca De Noé Para reunir os bichos Vai passar Por diversos setores Da natureza Vai falar Sobre a preservação De todos os animais Temos também Aqui Mocidade Tuiuti Vila Beija-Flor Grande Rio Que anunciou O seu enredo Falando sobre Uma personagem Importante De Caxias Que é a Estamira Fala Magete As sete chaves De Exu Que foi anunciada Essa semana E são essas Daí A Viradouro Não há tristeza Que possa suportar Tanta alegria Campeão do carnaval Que mantém O Tarcísio Zanonio Marcos Ferreira Inspirado Na crise De 1918 Da gripe espanhola Que proporcionou O maior carnaval Aqui do Rio de Janeiro Segundo os pesquisadores Que foi de 19 O carnaval Seguinte Onde houve Uma comemoração Intensa Depois do fim Da gripe espanhola São essas Seis Que entregaram O enredo No grupo especial Mas como eu digo Há passos Bem lentos A única que entregou A sinopse Foi a Tuiuti A Beija-Flor Deve entregar Agora de 21 Então Tá indo bem devagar Mas tá andando Tá indo bem devagarzinho E diz uma coisa A Série A Entendente Magalhães Fala um pouco Desse carnaval também De Madureira Desse carnaval Não só das especiais Porque a gente tem A tendência De falar Só do grupo especial E às vezes A gente deixa De divulgar Ou deixa De comentar As escolas O Fernando Chocolate Gosta muito De Madureira Se ele estivesse aqui Ele tava falando Lá Das escolas De lá Da Entendente Magalhães As dificuldades As diferenças Fala um pouquinho Pra gente Disso também Bem Na Série A Temos aí Duas ligas Em cima Em cima da Hora E o caso da Tradição Ele não Quer a Tradição Justamente por causa Da situação Do regulamento Se o regulamento Já tinha sido Definido Então a Da Liesb Da Entendente Magalhães Do grupo especial Lins Imperial E cima da Hora É que vão fazer Parte da Série A No ano que vem Entendi Agora Bruce A gente Vai agora É Eu falo Bruce Tá por aí? Oi Oi Tô te ouvindo Não é porque É Deu uma travada Pra mim aqui É Então Eu queria saber De você O seguinte Uma coisa Que eu Que eu Fiquei bem Feliz E a gente Falou um pouquinho Dito Eu queria que você Comentasse Saindo um pouco Do carnaval De novo Que foi A posse Do ministro Da justiça André Mendonça Não é isso? Que é Um ministro Que também Tem uma deficiência Visual Qual a Importância Disso O pessoal Vai começar A entrar De novo Gente O papo Tava tão bom Passou uma hora A gente nem percebeu Cadê o Bruce Passou uma hora Rapidinho Gente Muito bom Esse papo Bora Parte 2 Meu Deus Oi Bruce Tô aqui Nós levamos Nós levamos Um tombo É Uma hora Já era o Instagram Não Mas é porque Assim Eu Oi Rita Porto Minha amiga Tá aqui Chegando Na segunda Parte da live Então Bruce É porque Geralmente eu marco A live Uma hora Tá tendo 5 minutos Pra acabar Eu aviso Oi Valerinha Estamos voltando De novo A gente levou Um tombo Aqui A gente nem caiu A gente levou Um tombo Oi Bruce Só pode por uma hora Valeria A live é uma hora Certinha E o Instagram Derruba E aí O que que acontece Bruce Eu geralmente marco Oi Seu Noval Obrigada Pela presença E geralmente Eu marco Tá me ouvindo Bruce Bruce Aí deu uma hora Já era Cai Aí deu uma hora Eu nem percebi Que o papo Tá rolando Da maior Fluição Aqui Você não tá aparecendo Bruce Eu Não tô aparecendo Você não tá aparecendo Não Pra mim não É Eu não sei O que tá acontecendo Tenta vir aí Qualquer coisa Você sai E entra de novo Qualquer coisa Sai E entra de novo É Porque aí Eu te chamo de novo Ih Fernando Oi Voltamos Te levou Um tombo Oi Apareceu Não Você não tá aparecendo Pra mim Bruce Você faz o seguinte Sai rapidinho Que eu te chamo De novo Sai Que me chama De novo É Porque o Instagram Tem essa chatice O Bruce O Bruce Gente Não tava conseguindo Estabilizar A gente vai tentar Voltar com ele De novo Agora Gente Eu levei um tombo Bonito Aqui do Instagram O Instagram Me derrubou Me deu a pernada Mas Mas Eu sou chata Voltei Pra perturbar Vocês de novo Gente linda Gente amiga Gente Adoro vocês Aqui na minha live Eu acho tão chique Quando vocês estão aqui Enviou uma solicitação Acho babado Vocês aqui comigo Chiquere Bonito de ver Minha live lotada Me sinto Cláudia Raia Mentira Cláudia Raia não Me sinto Daniela Mercury Oi Bruce Agora você apareceu Oi Luiz Eu levei um tombo Tô falando com o povo aqui Porque o Instagram É uma hora só Eu estou vendo o cabo Gente Do computador É isso aí Oi Tá me vendo? Não Que bom Luiz Luiz Borges Tá dizendo Que tá adora Na entrevista Vocês são meus amigos Né gente Quero ver uma crítica Assim Chique Dizendo que eu estou Ótima aqui Que o Bruce Também está ótimo lá Não tô te vendo não Não Bruce Tô vendo a sua cama Ih Bruce De novo Ai gente Cadê o Brucinho Gente Eu vou bem ser entrevistada Pelo Luiz Borges Estou bem já divulgando Luiz Que você vai me entrevistar Ou você desistiu Desiste de mim Não Eu vou Eu vou lá pra Bela Vou atrás de tu Olha a Bela Adoro Cadê o Bruce Gente Bruce Meu amor Eu vou ser entrevistada Por você Luiz Se você não me quiser Eu vou e pronto Eu vou adentrar As portas Da Rádio Bela Vamos lá Vamos lá Bá Bá Guria Adoro Patrícia Minha filha Entrou Vamos que vamos Vamos mesmo Cadê o Brucinho Será que se eu baixar aqui Gente Eu tô aprendendo Me perdoe Será que se eu baixar aqui Cai Eu acho que pausa Sim Mas pausa E eu volto de novo Vou ficar pausado Um segundo Pra você Sai 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 Cadê o Bruce Gente Olha o cachorro O cachorro Tá lá Lá Olha o céu Peraí 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 Gente Eu vou ter que ir atrás Do Bruce Eu não sei o que houve Ele não tá conseguindo Acertar É porque essa hora Também tem muita gente Na live Né Eu acho que o Instagram Fica Fica meio doido Peraí Ah Voltou Estava falando Sobre o ministro da justiça Que tem deficiência visual E foi postado Segunda-feira Bruce Peraí Melhor ficar na Oi Oi Bruce Saiu de novo Ele vai Ele entra Ele sai Nossa Saiu Entendi Eu vou ficar Com a imagem Oi Bruce Oi Bruce Oi Ayala Eita Eu tô aqui Tentando Ficar a chucha Pro meu amigo Daquele Que você não entra Ih Saiu Gente Eu vou ter que cantar Pra vocês Alguma coisa Eu vou ter que fazer Uma performance Pra vocês não saírem Da live Eu vou ter que Fazer alguma coisa Pra distrair vocês Aqui comigo Tipo Quando eu soltar A minha voz Por favor Entenda Bruce Daqui a pouco Sai Não vai ter que Tentando não Bruce Oi Oi Então Agora Você não precisa Sair Porque assim A câmera Tá virada Pra sua cama Sua cama Sua cadeira A Sandra Eu te vendo Sandra Ele saiu Pois é Mas eu não tô conseguindo Sintonizar ele Eita Oi Oi Bruce Agora sintonizou Fica aí Sintonizou Para nessa posição Sim Não sai dessa posição Sabe o que? Não sai dessa posição Nem balança Nem balança Isso Então Fala pra mim aí Bruce Deixa eu perguntar uma coisa Antes de falar Do ministro da justiça São Gonçalo O que que tem de bom Em São Gonçalo Cultural Eu sei que tem O shopping de São Gonçalo Né Eu sei que tem Tem rádios aí Com um amigo meu O Jó Siqueira Tem uma rádio Em São Gonçalo Projeto Social Da Preta De umas amigas minhas Aí de São Gonçalo Mas me fala aí Você que é morador Daí Há tanto tempo Quais os eventos Teve aflígicos Teve aflígicos também Aí em São Gonçalo No shopping No São Gonçalo Shopping Me fala aí Dessa história Do bairro Jornal de bairro Rádio comunitária Teatro Tem um teatro Em São Gonçalo Também Que eu acho que Cadequinha É Teatro Cadequinha Em Neves Isso Neves é onde mora A família é minha também Tem gente em Neves Eu ia muito Teatro Cadequinha Toda hora que tem peça Não São poucas vezes aqui Pelo que eu estou sabendo Tem feira na Alcântara Tem o comércio Da Alcântara Para você passear Para poder comprar Você tem os shoppings aqui São dois Tem o São Gonçalo Que é o maior E tem o outro Que é chamado Partage Você tem Tem os barzinhos Aqui também Tu já pulou para a night Tu já está querendo falar De barzinho Você perguntou cultural Ô Bruce Eu estou toda trabalhada Na cultura Tu vem falar de bar Toda hora que eu falava Na cultura No cinema Nas coisas Tu vem falar de bar É o que acontece Tem muita gente Tem pouquíssima coisa Tem muita gente Que sai daqui Para procurar as coisas Aí no Rio de Janeiro A cultura tem que vir Mais para cá A gente torce Para que um dia Possa ter um teatro Possa ter mais coisas Mais teatro Mais cinema Possa ter mais exposições Claro De vez em quando Tem alguns shows Gospers aqui De maior receptividade Para quem é evangélico Mas enfim A cultura em si A cultura popular Ela precisa ser mais Esangélico já tem muita coisa Tem igreja e tudo Cotecão Para Chega Tem igreja Tem também Tem católico Tem espírita Tem todas as religiões Aqui em São Gonçalo Mas eu estou falando Mas eu estou falando A cultura popular Ela precisa ser mais disseminada Em São Gonçalo Precisa ser mais presente Aqui na cidade Tem que ter mais teatro Mais cinema Mais incentivo As artes Tem a Feira de Neves É a réplica Da Feira dos Paraíbas Do Rio de Janeiro Recentemente inaugurada Onde tem comida nordestina Tem bebida É o que eu posso destacar Em termos de cultura Da cidade É Essa questão Que você está falando Esse ano Não tivemos o tapete De Corpus Christi Devido à pandemia Que é o maior tapete Da América Latina Como é que é isso? Como é que é? Como é que é? Fala um pouco do tapete Esse tapete é lindo Já vi Várias imagens Na TV Mas assim Pouca divulgação E é uma referência Então, Gonçalo Esse tapete Fala um pouquinho Dessa cultura aí Para mim Pessoas que ficam De madrugada Fazem o projeto Tapete Com grãos Com café Chapinhas de refrigerante Várias coisas Arroz Sal Vários tipos de grãos Para poder formatar Os tapetes E serem Vistos Pelo mundo inteiro Essa procissão Que é tão famosa De Corpus Christi Que esse ano Não aconteceu Devido à pandemia Mas a gente torce Para que passe logo isso Para que volte A ter o evento Que é de muita importância Para a cidade de São Gonçalo É, esse ano, Bruce Não aconteceu nada A gente saiu do carnaval E a gente está preso Desde então É, foi um ano diferente Por causa da pandemia Uma coisa diferente Esse inimigo invisível Que se abateu Sobre nós Pelo mundo inteiro Que vem da China Que vem passando Pela Europa Chegou nas Américas Fez com que a gente Mudasse As nossas comemorações Aqui no Brasil Por exemplo Semana Santa Domingo de Ramos A gente teve que colocar Ramos na janela Para poder representar A própria festividade A Páscoa O Dia das Mães O Dia dos Namorados Aquela história De que não pode se abraçar Não pode se beijar Tem que ficar Ao distanciamento De um a dois metros Da pessoa Evitar aglomerações Enfim Isso acabou Atingindo todos os setores Da nossa sociedade Então é um ano Que já está marcado Por esse coronavírus E é necessário Que a gente possa Respeitar aí Os protocolos Que acabe logo isso Para que a gente possa voltar A comemorar o nosso dia a dia Na verdade Luísa Porto Gente, a Luísa Eu amo essa menina Obrigada Viu por ter entrado aqui Para ver a titia velha Eu fico cantando Para ela de madrugada Ela não me aguenta Deixa eu te falar Na verdade O Bruce Tudo parou Teve o dia de Santo Antônio Aqui em Vila Isabel Tem a igreja de Santo Antônio De Lisboa Tem os coisinhos A missa de uma e uma hora Não pode acontecer nada O Dia dos Namorados Mas teve o lance Do que abriu os shoppings Que teve aquela confusão Que o povo correu O que você acha disso O Bruce Dessa abertura de tudo Dessa liberação Da prefeitura De shopping Como é que você vê essa questão Bem O afrouxamento Está acontecendo Eu acho que tem que se ter cautela ainda Quanto à questão da pandemia Eu vejo uma banalização Eu vejo uma banalização Oi Estou te ouvindo Não Pode continuar Ah tá Em alguns momentos Eu vejo Na maioria das vezes As pessoas Não respeitando Isolamento Em alguns momentos Eu acho que Banalizam Esse isolamento social É importante Sim Poder Diminuir A questão Da incidência Do vírus É claro As pessoas Têm que trabalhar Mas respeitem Por favor Os protocolos De saúde É necessário Mas se você não tem nada Para fazer Continue em casa Porque a coisa ainda Não está Totalmente estabilizada Ela vai demorar A passar Não temos Uma vacina definitiva Mas é importante Mas Bruce Não querendo Desportar Mas já Desportando Fazer igual As apresentadoras Da Globo Não querendo Desportar Mas já Desportando Qual é a necessidade De a gente lotar Praia Lotar shopping Sair para trabalhar Por necessidade Cumprindo os nossos Protocolos De máscara Luva Se protegendo Uma coisa Que aí você tem que trabalhar Tem que trazer o pão Para casa Ok Mas sair de casa Nesse momento De pandemia Sabendo que a gente Não tem ainda Controle Não tem vacina Não tem o controle Desse vírus Não sabe onde Esse vírus se encontra Para ir para a praia Lotar praia Entrar e fazer Filas quilométricas Para entrar no shopping Qual a necessidade Que esse povo tem Me fala aí Que você deve saber Ir para a rua Quer ir para a rua Quer passear Não quer ficar em casa Está cansada De ficar em casa Quer essa sala É por isso que eu falo Às vezes tem a banalização Do isolamento social Acho que está tudo resolvido E ainda não está resolvido A gente está em um período De incidência muito forte Eu acredito eu ainda Então eu torço Para que isso passe logo Para que as pessoas Possam realmente Poder ir para a rua Com tranquilidade Porque não adianta Você querer sair agora E retomar Aí os casos De coronavírus Aí abre Fecha Libera Proíbe Afrouxa Aperta E fica Essa história Não resolve nada Então fica muito feio Então é necessário A gente ter cautela Claro Se tiver que voltar Volte aos poucos Mas volte Num momento melhor Mais tranquilo E de uma forma real É Na verdade Acredito que O isolamento social Real De fato Não foi Tão bem feito Porque assim Eu estou na vila E aqui Fecha a minha casa Às vezes no sábado Não sei que era o que No sábado De gente Cantando Gritando Tomando cerveja A gente teve a questão Do Grajaú Daquela médica Que foi tentar lá Acabar com a festa Do Covid E levou uma surra Lá dos caras E saiu Enfim Saiu em tudo Quanto foi em jornal Mas enfim É Fala pra mim Bruce A gente estava na questão Do O Jorge está Chega Vamos falar do Bruce Tá certo É Bruce Tá ouvindo? Tô aqui Tô aqui Tá É que eu pensei Que ele ia paralisar É Fala pra mim O que você achou Da nomeação Desse ministro da justiça Que é Deficiente visual E qual a importância Disso Pra Pra essa classe Que necessita Tanto de De referência O que você Achou? Um passo importante Dentro Dessa questão De Deficiente Ter que ocupar Cargos públicos É claro Tem que ocupar Através do seu esforço Do seu merecimento Da sua luta Mas tem que ocupar Mas tem que ocupar Espaço Sim E que ele saiba Conduzir Esse cargo Com Transparência Que é importante Num país Onde a gente Tem que exigir Sim Transparência Dos nossos governantes Chega de corrupção Toda hora Tem um escândalo De corrupção Mas a gente Quer Transparência A gente quer Que os deficientes Possam ocupar O seu cargo Com seu talento Com sua potencialidade E possa desenvolver O seu trabalho De uma forma Isenta Mas também De uma forma Correta Sim Com certeza Agora Bruce Qual é Os seus planos Assim Pós pandemia Não sei Quando vai acabar Mas você tem O que você estava fazendo Que você teve que parar Porque muita gente Por exemplo A gente quebra a cultura Nós fomos O primeiro setor O setor cultural Foi o primeiro a parar Teatro Cinema Porque tudo isso Depende de aglomeração Tudo que tem que aglomerar Tem que parar E nós vamos ser O último setor A voltar Né Porque A gente depende Como eu disse Dessas aglomerações De público A gente deve voltar Com cautela Que a nossa classe Nesse sentido Ela é um pouco Mais organizada Assim E a gente deve voltar Com teatros Que tem 400 lugares Mas Com 100 Para a gente voltar Devagar Porque é um novo mundo Né A gente está vivendo Agora um novo mundo Então a gente tem Que se adaptar Até quando isso voltar Uma normalidade A gente tem que se adaptar O que você estava fazendo Eu já Eu tinha espetáculos Para estrear Não pude estrear Parei tudo O que você estava fazendo Que você teve que parar Curso Trabalho Enfim Fala aí Não estou trabalhando No momento Estou desempregado Né Mas estava indo No Instituto Benjamin Constant No Girassol Né Quando dava para ir Nos eventos No teatro No cinema De audiodescrição E também Parado Parado não Entre aspas Né Em casa Né Conseguindo Terminando um curso De acessibilidade cultural Enfim Procurando coisas Para fazer A casa está Está sendo Né Aproveita para fazer Uma faxina em casa Enfim Curtindo esse momento Né Que é importante também Para a gente refletir Né Descansar E Pós pandemia Não sei como é Que vai ser Né Eu prefiro aguardar Sim Você está fazendo o curso Você está terminando o curso De acessibilidade cultural Que você falou É Estou fazendo o curso Pelo Oi Futuro Né Que eu conheci o pessoal Do Oi Futuro Na época Em 2019 Através de um deficiente visual O Álvaro Né E conheci a Rafaela Zanetti Toda a equipe lá E fiz oficina de dança Lá com o Álvaro E aí Participei de alguns seminários E agora Recentemente Fui chamado Para fazer esse curso Eu me inscrevi Estou fazendo esse curso Está terminando agora O curso de e-mail Plataforma, né É Plataforma digital Sim Mas Fala Da onde é esse curso Da Oi Futuro Que você falou, né É Exatamente Do Oi Futuro É sobre acessibilidade cultural Nos museus Para a gente opinar Sobre a questão da deficiência Nos museus O que é legal O que não é legal O que pode ser sugerido O que pode melhorar Os trabalhos dos museus Opinar sobre o trabalho Dos museus Quanto à acessibilidade Enfim Conhecer um pouquinho mais Desse universo E assim Como é que você faz Eu até te pedi Não sei Se você tem como Me sugerir Para você deixar Umas sugestões Assim De filme Livro É Você riu Porque tu riu Na hora Tem alguma sugestão Eu já tenho a minha Da Grise da Silveira Livro Pequeno Príncipe Pronto Tem o Pequeno Príncipe Preto Também Do Rodrigo Françon Tem o Pequeno Príncipe Preto Também Do Rodrigo Françon Que virou Perta de Tiago Eu acho Que é o livro Mais importante Para a infância Nesse momento De quarentena Porque é a essência Da infância E a infância Precisa ler Mais É isso que eu observo Muito no celular Pouco nas brincadeiras De rua Pouco tendo acesso A leitura Né E precisa ter mais Acesso A infância Né Sair do tecnológico É importante o tecnológico Mas manter a sua essência Da infância Né Brincar Né E curtir Porque passa muito rápido Sim Passa muito 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 rápido Oi Enquanto ao filme Eu te sugeri lá O milagre de Ana Sullivan Que fala de uma deficiente auditiva Né Esse filme Eu também estou Para ver Esse filme Ah Não assistiu ainda Não Mas eu também estou sugerindo aqui É o que eu fiquei sabendo rapidinho do roteiro Né E estou Então a gente vai assistir A gente vai assistir Depois a gente vai para o zap Debater É O filme É Agora me fala aí Você tem assim Alguma informação Que você queira deixar aí para o pessoal É Alguém tem alguma pergunta? Deixa aqui também Porque o Bruce está disponível Para responder perguntas Curiosidades de alguém Né Acho que é Interessante também As pessoas fazerem perguntas Não Tu respondeu Valéria Tiveram algumas pessoas Que fizeram algumas perguntas aqui Né E Me diz aí Bruce Voltando aí Para o nosso Carnaval Carioca Então A gente acha que Não Na verdade Assim De verdade Você acha que a gente tem Carnaval Não quer falar disso? Quero 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 falar assim Se a gente pegar Por exemplo O futebol Se a gente pegar O futebol Por exemplo O Maracanã Né Existe a proposta De metade Da capacidade No Maracanã 40% Né Se a gente for comparar Com a Marquês De Sapucaí 40% De 70 mil Dá em torno De 28 A 30 mil Pessoas Como é que vai colocar Essas 28 30 mil pessoas Com aglomeração Né Aquela questão Uma sentada Na poltrona Espaço De uma Aí senta Outra Não tem Porque essa Apucaí É um concreto Puro Né Tem a questão Do turismo Né O turismo Internacional Será que Ainda vai estar Em período de pandemia Como é que vai estar A relação Do nosso país Com os outros países A questão Das fronteiras Né O nosso turismo Interno Como a cidade Vai estar reagindo Ainda a essa questão De afrouxamento Né Essa questão Se a curva Ainda vai estar Ascendente Ou descendente Né Então são vários Ingredientes Que fazem Com que o Carnaval Do Rio de Janeiro Ainda não tenha Uma decisão Definitiva A gente observa Muitos eventos Lá fora Sendo cancelados Olimpíadas Adiados É Campeonatos Que demoraram Voltar Mas voltam ainda Com portões fechados É Grandes eventos Como Possibilidade do Oscar Ser adiado Né Fórmula 1 Reduzido O calendário Até aqui Né Grandes eventos Ficaram fechados Estão abrindo Sua capacidade Reduzida E o Carnaval É uma espinha Dorsal Do mundo Também Né É um braço Do mundo Que a gente não sabe O que vai acontecer Realmente Realmente Quanto a questão De público Né Assim como o Réveillon É outra pergunta Será que vamos ter O mundo inteiro Aqui no Réveillon Vamos ter capacidade Reduzida No maior palco Do Réveillon Do mundo Então são Incógnitas Só o tempo Vai dizer Né A gente torce Para que Cabe logo isso Mas não é Do dia para a noite É O Borges Está falando aqui Que é É para a gente Esquecer o Carnaval De 2021 Né Vai Que é fato Que vai ter o adiamento Pensar em Carnaval Em 2022 Fico triste Que eu adoro Carnaval Mas na verdade Com toda essa questão Que está acontecendo Do vírus Sem vacina Sem controle Não tem condição Realmente Primeiro a saúde No meu modo de ver Para depois A gente poder Botar o bloco Na rua Sim E futebol Qual o time Meu time É o Botafogo Não tenho medo De dizer O Botafogo É Eu sei Se é Flamengo Não pode falar Qual a sua escola De samba Eu sei Posso É a estação Primeira de Mangueira Não tenho medo De dizer Você não pode dizer Isso Que você Oi Oi Diga Diga Não entendi É Ah Você Você tem que ser imparcial Sou imparcial sim Até com a minha escola Quando a minha escola Não está bem Eu digo que Não está bem Como eu disse Esse ano É Em 2018 Até na cabine Eu disse Sábado das campeãs Era muito E voltou no Sábado Das campeãs Então Não tem essa coisa não Se minha escola estiver bem Eu vou falar Se não estiver bem Também eu vou falar Não Mas você Eu acompanho A gente falar E a gente sabe Se você é imparcial Sim Tem que ser Não tem como não ser Você está ali comentando No geral Por mais que a gente tenha o coração A gente não pode ter a parcialidade Exatamente A gente tem que narrar O que está acontecendo ali Dentro das nossas limitações E acredito Que a gente faz Um razoável trabalho ali Né Eu acho que a gente faz Um excelente trabalho Não é razoável não Oi Oi O Jorge está dizendo Que você É gremista Disfarçado Olha Tu acha Tu se sente Disfarçado De gremio Ih Pronto Agora Essa internet Começou a virar Bruce Pronto Está aí Estou lento agora Rodando Oi Bruce Me ouvindo? Oi O Borges Falou que você É um gremista Disfarçado Disfarçado Eu não Ele que é um colorado Disfarçado Né Pois é Mas me diz uma coisa Eu vou colocar ele Eu vejo que está muito apressada Essa volta ao futebol carioca Mas São questões políticas Questões econômicas Né E vejo que o futebol do Rio de Janeiro Vai ter que se adequar Né Muito Para poder Retornar à sua plenitude Sim Entendi Enfim Bruce A gente tem aí Já uma hora e meia Basicamente De live Você quer deixar Alguma Algum recado É geralmente É o seu tempo? É o seu tempo? É o seu tempo ou você vai mais? É o seu tempo ou você vai mais? Eu quero saber se você Tem alguma coisa assim Você acha importante você falar também Até dentro da questão da acessibilidade Dentro Ou da questão cultural Enfim Deixar algum recado Alguma cobrança mesmo Porque a live vai ficar disponível No Instagram Isso que eu queria também dizer aqui A nossa primeira parte da live Ela já está disponível no meu Instagram Pelo IGTV Já está lá para a galera ver Então é só Quem quiser compartilhar Divulgar Essa segunda parte Vai entrar no Instagram também Vai ficar disponível lá Para quem quiser assistir Se não teve oportunidade De assistir Está lá a vontade Para todo mundo assistir E quero que você Me diga aí Se você tem alguma coisa Super importante para falar Para deixar Um recado Fala aí A live é sua A live é nossa É de quem quiser De quem vier Bem é ela É importante a gente dizer Que o deficiente Ele tem que Lutar pelo seu espaço É claro Que ainda a gente tem que Derrubar barreiras E construir mais pontes E enfim Agradecer a você Por esse momento Tem aqui o meu Instagram Pessoal Bruce Maciel Quem quiser entrar em contato E estamos aí E brigadão Por esse momento De entrevista Eu que agradeço Eu queria deixar Alguns lugares aqui Que tem acessibilidade também Que é super interessante Que é o Parque Nacional Tijuca Que eu fiquei Sabendo Ah, é legal Porque tem Placas em braile Textos O mar Que é o museu Que tem ali Na Praça da Bandeira Que tem guia Tem áudio guia Então É um lugar também Super interessante Para as pessoas Presentarem É O pão de açúcar Que cobra Meia entrada Para deficientes E para acompanhantes Você Confere comigo Eu peguei Algumas informações Para deixar aqui Na live Você já frequentou Algum desses lugares É verdade Isso que eu estou falando Confere Tem o Oi Futuro Tem o Oi Futuro Que é acessível Tem o Mar Que é muito acessível É Enfim É alguns Que eu posso recomendar Eu recomendo aí Se você tiver mais Se fosse esses Mas se você tiver mais algum Pode deixar aí também Sim, sim Tem mais algum lugar Que você queira deixar De espaço Para 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 Frequentar Que tenha acessibilidade Aham É Tem alguns museus O Museu do Engar Aqui em Niterói Também posso Posso sugerir Como outro lugar Que vem crescendo Em audiodescrição Audiodescrição não Em acessibilidade Não só audiodescrição É um projeto novo É um projeto novo Que eu posso indicar também Museu do Engar Ah, sim Já é em Niterói E também tem essa questão Assim, falando rápido Que a gente está tendo Graças a Deus Um crescimento Da questão de tradução De libras Essa Essa acessibilidade A gente está tendo Com maior visibilidade Também, né Já tem um tempo Sim Está crescendo O intérprete de libras Que é importante Para quem é deficiente Auditivo e tem surdez Hoje é lei também É um setor Que vem crescendo E que é importante Para a divulgação Dessa linguagem Que deveria ser obrigatória Nos bancos de faculdade Porque se a gente tem O português, o inglês E o espanhol Tem que ter libras Porque as pessoas Têm que saber Que existe uma parcela Hoje da população Que quer acesso à cultura Que quer acesso à informação Ela precisa Saber trabalhar com ela É, e a gente precisa Também entender E cobrar Essa acessibilidade Nas escolas Desde Escolas infantis Para adolescentes Que a gente tenha A acessibilidade de libras Esses professores Preparados também Porque a gente Teve toda essa questão Da pandemia agora E aí é uma questão Até de educação Falar isso Que a gente Muitos pais Alunos Tendo dificuldade Para estudar Nas plataformas Porque O ensino Nas nossas Escolas públicas A tecnologia É muito defasada E a gente está Sentindo na pele Agora Essa dificuldade De entrar no Google Class Dos alunos Terem acesso A um computador Em casa Em casa Para estudar A gente está Vendo agora Realmente Uma divisão De classes Muito grande Está muito nítido Então a gente Precisa cobrar Isso Desse poder público Para que as escolas Tenham Todos esses acessos Tecnológicos Para deficientes E para as pessoas Com carência Também Tem que Tem que cobrar Sim E Precisa também Ter mais recursos Disponibilizar Mais recursos Para que a acessibilidade Possa chegar Às pessoas Porque tem muitos impostos Tem muitos equipamentos Importantes Mas a carga de impostos No Brasil Para que esses equipamentos Possam estar presentes É muito grande E por isso Acaba Encarecendo muito Esses produtos E a maioria Das pessoas Com deficiência É de baixo poder Aquisitivo Para poder ter acesso A eles Sim Então, Bruce Olha só Eu quero te Pô, te agradecer Para caramba Como eu disse No início Essa é a minha Terceira live Eu fiz uma live Com o Luiz Borges Fiz uma live Com a Rogéria Cardial Que é Presidente do Sindicato Das Modelos O Borges Que é da Rádio Pela E da Revolução E agora Estou fazendo Essa live com você Que para mim Foi incrível E assim Meu interesse Não é ficar fazendo live Toda semana Meu interesse É trazer pessoas Que possam contribuir Com conteúdo Que possa trazer informação Para as pessoas Que foi o seu caso É um cara Que tem uma deficiência visual Mas que não fica estagnado Que procura Se informar Que procura Estudar Que procura O conhecimento E isso Para a gente É muito importante Porque isso É restaurador Isso é motivador E a gente Precisa de pessoas Que motivem a gente Que nos motivem A sair de casa Para estudar Ou a estudar em casa E aí Essa sensibilidade Sua É muito bacana Obrigada Por ter aceitado Eu quero agradecer A Sandra também Sua mãe Que ela teve Uma paciência De jó Com a gente Ela vem comigo Com você Filho Ela já tem Normalmente Mas comigo De ficar nessa ponte Para você poder Conseguir entrar Aqui no Insta Com a gente Agradecer Ao Mauro Ao Fernando Chocolate A Rita de Cássia Ao Luiz Borges A Tainá A Luiz Aporto Peraí Tem mais gente aqui Ao professor Oficial Que está aqui Fernandinho Chocolate Que é nosso amigo Lá da Rádio Revolução Que hoje fez O Chocolate Companhia Mas está aqui Com a gente O Chocolate Companhia Deixa eu divulgar Para ele O Chocolate Companhia Está no Youtube Da TV Rádio Revolução Web É isso Entra lá Também tem a live Com o professor Tem a live Com o professor Tem a live Com o professor Sérgio Que nós quisemos Acompanha a gente Acompanha a gente Valéria Também Obrigada E o cachorro Entrou na live Valéria Obrigada Cachorro Obrigada Johnny Obrigada Sandoval Obrigada Ao pessoal Da primeira live Que entrou aqui Que a gente fez ali A primeira que caiu E que a gente Voltou aqui Para a segunda A Amy Fragoso Estou tentando Agradecer A todo mundo Para eles Para eles acompanharem Nosso próximo Bate-papo Vou escolher Uma pessoa Bem legal Para trazer Para a gente Para a gente Bater um papo Também Obrigada Gente Espero Que tenha Todo mundo Gostado do Bruce Porque o Bruce É um cara Cheio de informação E a gente Vai se ver De novo Que a gente Vive esse pé Tá joia Aquele abração A ela Tá bom Obrigadão Obrigada Meu amor Fica com Deus Igualmente Tchau Tchau Beijo Você sabe Que eu vou me despedir Da galera Beijo Tchau galera Obrigado Tchau 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 Graças a Deus Graças a Deus Pode entrar Acabou Então galera Tô fechando A live Da gente Aqui Essa nossa Live Com o Bruce Que é ótimo Como disse o Mauro Obrigada Mauro Você Tá sempre Acompanhando a gente Obrigadaço Obrigada Sandra Obrigada a todo mundo Que esteve aqui Divulga a nossa live A importância De divulgar Essa live Que fala De acessibilidade De eficiência Visual Auditiva Dos surdos É muito importante A gente divulgar Essas pessoas Dar poder de voz Para essas pessoas Porque só elas É que podem Falar O que realmente Elas sentem O que realmente Elas precisam A gente dá Espaço Para que elas Se coloquem E falem Das suas Dificuldades Para que a gente Tenha um sistema Governamental Que consiga Resolver mais O problema Dessas Dessas Pessoas Vou chamar a Kika A Dama do Encantado Boa E Mauro Boa mesmo Boa mesmo A gente vai ter Muita coisa Para falar com ela Porque ela tem Um trabalho incrível De pesquisa Da Aracid Almeida Que é a Dama do Encantado E aí eu acho Que a gente Além do trabalho Dela com Aracid Tem outras coisas Bem legais Também Tá bom Gente Eu vou Finalizar a live Antes que ela derrube De novo E eu leve Outro tom Brigadaço Divulga E divulga A Rádio Revolução Divulga A Rádio Bela Divulga A TV Rádio App Revolução Ai Depois eu coloco Certo aqui Que essa É a única Que eu não acerto Divulga Para a gente Galera Assiste Procura a gente Nas redes sociais Que a gente está aí Fazendo um monte De coisa legal Para todo mundo Tá Beijo Fiquem com Deus Uma boa Semana